o reembolso da banda a você tá roubando né velho a não ser que você não faça um reembolso uma coisa real está roubando né salve aí salve galera Caçou Alpha, inimigo tem Charlie inimigo está em sight Ah, precisa voltar na esquerda. Ah, tá pegando a B. Meu Deus do céu, velho. Não, só vem aqui da A. Mano, sai daqui, porcaria, velho. Fazendo o que aqui, você, velho? Até capturar daqui a área já, mano. Meu amigo. Ah, não, velho, aí. Aí dá pra te lutar, mano. Tá muito perto, fighter. Eu estou curto. Cova-me, reloading. Agora vamos pegar e saber que vai ser salgado, é porque os caras vão ficar marcando saber aqui direto. Vai ter um cara na casa, olha lá. Ah, mano, com o time eu tô na frente. Ah, mano, o time tava tão bem, mano. Esse cara vai vacilar. Tem que dar uma volta, mano. Vem, 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 mais um. Ah, tá bom, agora conseguiu recuperar. Não! Esse cara vai pegar essa junça. Não, 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 não. Avança, teammate. Deixa o cara pegar, não. Isso, velho. Avança, arrasta o cara no meio. Deixa o cara, deixa o cara, não. Pô, o cara pegando a área. O cara, o cara do meu time tá olhando rádio, cara, mano. Sai, entra lá, destruindo tudo. Tem essa, não. Avança os objetivos. O inimigo tomando A. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Capturado C. U.A.V. Recon está estando por. Repita, U.A.V. Recon está estando por. O inimigo tem A. U.A.V. Online. Trata. O inimigo tomando B. Contate com o inimigo. O inimigo tomando B. Não está aqui, não? O que? Ah, mano. Beleza. O inimigo, inside. Não vai pegar, não. Ah, mano. Isso, isso. Boa, boa, mano. Boa, boa, boa. Jogou muito. Vamos passar os caras, velho. Confio. Só segurar, saber. Coincidente, mano. Ah, mano. meu Deus tá pegando a C sozinho aqui não acredito, não acredito, tomei look ainda ah não mano, ah não, parei velho, já parei, 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 vou fechar a live depois dessa, não dá não, mano, ai, depois dessa vou até fechar, meu amigo, ai, pai do céu, mano é mano, to jogando pra ganhar né velho, ai é foda velho ah não velho, é difícil mano a dee um Abertura